Eu tinha 11 anos lá em Belém. Minha família é do interior do Pará, então eu sempre tive contato com água desde cedo. Eu aprendi a nadar já há três anos no Rio. Tem um amigo da escola, o avô dele era porteiro lá na universidade, né, de educação física. E aí ele falou, abriu sua vaga para as salas ornamentais, eu nem sabia o que era. E ele só falou, é na piscina. Eu falei, é na piscina eu vou. E tô aqui até hoje. Todo mundo me apoiou. Comunidade dos salas ornamentais, todo mundo me apoiou. Eu nunca me identifiquei com coisa que a sociedade impõe que é do sexo masculino. Quando eu era mais novo, todo mundo falava, ah, eu ia é gay, eu ia é gay. Eu ficava assim, gente, será que eu sou gay mesmo? Eu nem sabia o que era gay. Todo mundo já falava que eu era gay quando eu era criança. Você imagina para uma criança que está com medo de pular e... Você está vendo as outras pessoas falando que, ah, porque ele está com medo, ele é gay, porque ele é mulherzinha. E eu sabendo que eu já era gay. Então, assim, era uma coisa que não estava sendo voltada para mim, mas que me atingia. E me atingia muito. Pelas coisas que eu vivencio, pelas coisas que eu estudei, a raiz da homofobia está no machismo. A gente tem que estar lutando sempre contra o machismo. Porque ele não afeta só as mulheres. Ele afeta a mulher, afeta a comunidade LGBT, afeta os próprios homens. Esse movimento de se assumir é um movimento político que a gente precisa. A comunidade LGBT precisa de pessoas falando, olha, eu sou gay e não tenho nenhum problema com isso. Sou normal, sou uma pessoa como qualquer outra, né? Nasci com uma orientação sexual diferente da média, mas que também acontece desde que a humanidade é humanidade. O ato de pessoas, que são pessoas públicas, estarem se assumindo, assumindo a sexualidade, é um ato de representatividade. A gente precisa ter representatividade. Acho que eu, sendo gay, eu tenho que respeitar muito as pessoas que estão dando a cara a tapa. Porque quem faz a mudança na sociedade são elas. Legenda Adriana Zanotto